A polícia militar faz apreensão de arma de fogo em Eptaciolândia. O RIFI apreendido é de fabricação argentina. O suposto dono da arma foi preso na operação. O repórter Almir Andrade é quem tem os detalhes, Almir. Estamos aqui no município de Eptaciolândia, acompanhando a polícia militar, realizando uma apreensão de uma arma de fogo. A polícia foi acionada para o bairro José Assem, onde fez a apreensão da arma. Um RIFI calibre .22. A arma de fogo foi trazida aqui para a delegacia do município de Eptaciolândia. O proprietário não tinha o registro da arma. Agora vai ser ouvido pelo delegado e poderá responder por porte ilegal de arma de fogo. Almir Andrade, para o Gazeta Alerta. Almir Andrade.